Carlos Augusto, deputado Coronel Salema. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados, deputados também aí que assistem a Bialerge. É triste às vezes a gente ouvir alguns especialistas, comentaristas, vivendo aí uma expectativa quando a realidade é totalmente diferente. A gente fazer um projeto desse, como se fosse unificar as ações em mais de mil comunidades no Estado, eu acho que é uma fantasia muito grande. Parte dessas ações já são realizadas. A gente só corre muito mais do que morre em confrontos. E perdemos diversos policiais nas escoltas desses marginais que momentos antes atentaram contra a vida dos nossos policiais. nas favelas. A gente ainda tem que resguardar o nosso algóis, protegê-los sob custódia nos hospitais e apresentá-los na justiça, onde a maioria das vezes serão soltos e absolvidos. Enquanto isso, nossos policiais continuam sangrando nas ruas. Esquecem que os policiais vêm também de origem humilde. Nós somos oriundos dessa mesma sociedade que juramos proteger com sacrifício da própria vida. E muitos policiais levam isso tão a sério que perdem suas vidas em defesa dessa sociedade. Acreditar que a gente entra em comunidade e não há o confronto é impossível. Se vocês não sabem, eu posso relatar que o marginal que perde a sua arma, a sua carga de drogas, sem confrontar, ele ainda é penalizado. Se ele voltar para a favela, ele é morto pelo próprio companheiro. Companheiro, certo? Em aspas. Se ele perder o seu armamento, se ele perder a carga de drogas, ele tem que pagar por ela. Por isso que ele fica vinculado a essa facção eternamente. Ele não tem chance, ele não tem opção. A família dele não tem opção. Ele entra nessa vida do crime e por aí vai, até o final da sua vida. Então, a polícia militar não sai nas ruas e nem existe no seu escurso de formação. A polícia civil também, vou englobar também os companheiros da civil, não existe no seu escurso de formação nenhuma tendência a que saia se executando pelas ruas. Pelo contrário, o risco é muito grande. O ideal é que não houvesse o conflito. Ninguém é um policial gosta do confronto. Mas qual é o marginal hoje que entrega no seu fuzil a mais de 50 mil reais para depois ser executado pelo próprio companheiro? Quantas mortes ocorrem dentro das comunidades como essa de hoje, esse menor de 11 anos, que também nem existe apuração, porque a família nem denuncia? Então, essa expectativa que é criada com um projeto desse é muito diferente do que nós enfrentamos nas ruas no dia a dia. Mas temos que, infelizmente, fazer esse tipo de serviço. O policial, quando a gente oferece um veículo blindado para ter mais segurança, não é para fazer execuções, até porque dentro do blindado é difícil, tanto a permanência quanto a locomoção, e até fazer um disparo. Porque ele é para dar segurança para ele ter um deslocamento até o interior da comunidade, onde, sim, muitas vezes a gente não consegue nem desembarcar do veículo. acreditar que a gente vai botar o bombeiro em risco, o próprio profissional do SAMU em risco, depois nem eles conseguem atender mais dentro da comunidade. Se eles entrarem junto com a gente, depois eles mesmos são rechaçados. O pessoal da Polícia Técnica também, muitas vezes, se for fazer um local de crime lá dentro, tem que ser escoltado pela CORE ou por nós, das forças policiais, seja civil ou militar. Não é tão fácil, tão simples assim, quando dentro de um gabinete a gente vai planejar um projeto desse aí para dar resultado. Pois não, presidente. Então, de qualquer forma, meu voto foi contrário, já estou concluindo. Meu voto é totalmente contrário, e aqueles que ainda duvidam da realidade das favelas, que vêm nos acompanhar, então, ao invés de botar a Polícia Técnica, o Bombeiro, o SAMU, entra com a gente. De que forma serão recebidos, vocês vão entender um pouquinho do que nós vivemos no dia a dia há 211 anos. Vitória sobre a morte.